A gente está vendo o Teams. Agora está vendo o Black. Ok. Os integrantes do nosso time, o Anderson Cruz, a Aparecida Vieira, D'Artson Costa, Edna dos Santos como líder, Igor Santos como deve, Sandra dos Santos e o William Leocard. Agora aqui no México. Nós colocamos em Doni oito bugs. Eles foram retestados e colocados em Doni. E também abrimos mais cinco bugs que estão para aprovação. Eles gostam de abrir bug, hein? Eles não vão ir dando. Aguenta mais com a gente de bug. Temos duas PBI. Temos aqui também duas PBI, né? Onde foram colocadas as opções de testes. E nós subimos aqui. E foi adicionado no GitHub a collection e o environment do employ, junto com a criação do YML. Assim como do employ e também do access login. Lá no Git, nós subimos a collection, que está aqui, ó. Do employ e do access login. E também esse arquivo do employ e do access login. E eu vou pedir para o Will, o Will Leocard, para ele estar apresentando a parte de automação, os métodos, a validação de teste, o Nilma, porque a máquina dele é muito boa, pessoal. E ele vai fazer essa apresentação aí para a gente. Eu quero agradecer ao time. Eu tenho aprendido muito com todos, muito mesmo. e sou muito grata, tá? A esse time maravilhoso e sucesso para todos aí da equipe. Muito obrigada. Bom dia, rapaziada. Sou o Will, Will Leocard. Vou compartilhar minha tela. Vou mostrar a massa de dados que a gente fez da collection employ. Com essa daqui. Aí tem as validação também. Então, nos testes, tem cada requisição, tem as validação. Vou mostrar os quatro métodos. Primeiro eu vou fazer um count, para ver a quantidade que tem no banco de dados. Tem 12. Agora eu vou começar. Vou criar um novo. Vou pegar o ID daquele que foi criado. Vou fazer a alteração do e-mail, que no caso era esta west. Aí eu vou trocar o e-mail para jacaré sem pé. E eu vou deletar o ID. Vou mostrar novamente que vai ter 12. Agora eu vou fazer... Vou jogar a collection pull runner. Vou fazer com cinco alterações. Ele está rodando, passando todas as validações. Enquanto vai rodando aí, do que você está fazendo aqui hoje? O que você já fazia? O que você já sabia fazer? E o que você não sabia? Eu não sabia nada do Azure. Absolutamente nada. Até hoje eu fico meio perdido. Eu já estudei sobre automação, mas não sabia como era um teste manual. Mas já tinha estudado sobre automação. Comecei pela automação. Fiz automação pelo Cypress. Fiz o curso de Cypress. Sobre post, mas não sabia nada. Então, aprendi no curso. E é isso. Está sendo bom demais. E aqui eu vou... Você já é da área? Não. Desempregado. Mas já era da área? Não. É de TI. Atualmente só estudante. Só estudante. Aqui tem os dois comandos. Eu rodei o Newman, na Employee Collect, com o ambiente de variável. E ele reportou um HTML. Aqui a mesma coisa com o acesso login. Atenção mercado para os nossos alunos do QA Colors. E esse aqui foi o resultado do acesso login. Passou a 62 validação. E aqui do Employee. É isso. Qualquer dúvida, tamo junto. Isso aí. Então, qual que foi o maior aprendizado para você aqui, Will? O que que... Assim, se você for olhar assim, o que você estava sendo direcionado, fora, quando você entrou no projeto, o que que para você foi diferente? Eu ainda estou tentando evoluir na parte do soft skill. Eu não sei muito lidar com pessoas, conversar em público. Sou meio ansioso. Estou tremendo. É mentira, não estou, não. Mas eu estou nervoso. Isso porque não sabe lidar com a pessoa, né? É que eu quero te fazer umas gracinhas. Mas é isso. A minha pior parte é o soft skill. E você acha que você está conseguindo evoluir isso também? Além dos skills que você trouxe aqui que não conhecia, né? Dos hard skills. Mas... Sim, acho que sim. Estou evoluindo bastante. Estou... Nessas três horas que a gente está em reunião, foi três horas tomando coragem para apresentar. Foi a primeira apresentação que você fez? Foi a segunda, porque a primeira nem levou como uma apresentação. Você me dublou lá, né? Na primeira apresentação. Foi semana passada. Essa está sendo a segunda e eu falando. E como você está se sentindo? Nervoso. Meu Deus. Mas muito bem por ter apresentado. Em relação à entrega, o que que você entendeu do time, do processo de sprint? O que que você entendeu? Ih, aí você me pegou. O que que... Assim, em relação ao processo, né? De entrega, né? De estar numa squad, de passar pelo processo de desenvolvimento, teste. O que que você desenvolveu? Como que você se vê evoluindo nisso, né? No conhecimento do processo. É... Não... Não sei. Não sei te responder. Eu... Sei lá. Parece que eu estou evoluindo muito desde quando eu comecei. Tipo, não tinha uma vivência profissional em nada, na verdade. Eu trabalhei, tipo, pouco tempo em algumas outras áreas que não tem nada a ver com tecnologia. E essa está sendo a parte da tecnologia. Parece mesmo que a gente está numa empresa, que nem o Vinícius falou. Mas ainda assim, é uma escola. A gente não tem que deixar de aprender. Mas eu me sinto muito bem. Acho que aprendi bastante. Acho que o seu maior aprendizado é o entendimento de que o quanto é que você se desenvolveu, né? De entender que você faz parte de uma entrega, né? Como você colocou, não deixa de ser uma empresa, né? Mesmo que seja uma escola. E como é a sua primeira experiência, né? Vamos dizer assim, é você entender que você faz parte de um time e que o time está ali para se ajudar e você está se ajudando, né? Mas a sua maior entrega de valor é você estar aqui hoje falando, né? Sim. Então, assim, essa é a sua entrega de valor. Porque o que a gente fala aqui, a gente trabalha soft skill, não hard skill. Eu posso te ensinar a usar o post, mas eu não posso... É difícil eu falar assim, ó. Você precisa ter uma postura X e Y. Esse é o mais difícil. Por isso que a gente trabalha o soft skill. Porque o post você aprendeu. Você não sabia, mas já está aí. Duas semanas numa casa, três semanas na casa. Você já está aí fazendo teste de AP com o post, com relatório no Nilmo. Eu entrevisto pessoas, especialistas, que não sabem fazer um relatório no Nilmo. E o cara já é especialista e não sabe, né? Então, ferramenta é só o meio. Mas o nosso maior entrega de valor aqui é essa habilidade de lidar com você mesmo. Saber que você é capaz de fazer. Bom, então, parabéns aí pela entrega. Parabéns ao time, tá? Tem mais alguém para apresentar?